Música Beleza, aqui quem fala é o Secoeio com mais vídeo canal Pessoal, hoje estou aqui divulgando o canal Que é o canal Reloc, é um amigo meu Que ele já está com 459 inscritos Dê um like aí no vídeo dele Ele já ensinou a baixar GTA San Andreas E já gostou vários vídeos massa É um conteúdo bem bom galera Ele grava vídeos de Minecraft, Gameplays e vários jogos Então galera, dê um like aí no canal dele Então é isso galera Até mais Falou Fui Tchau Tchau